o a lot of curry my friend russia the parker is the name of a marginar tiger who lives on me when i was a child russia my mom gave us a lot of vodka and curry he make me stronger escuta let's do that don't fall away because then just fica triste eu deixei o apoiado aqui porque já acho que na hora de girar tipoia aos poucos eu tô tirando ela mas vamos tranquilo estou esperando calcificar eu sei eu não fiz o vídeo explicando o caso mas eu quero explicar quando tiver 100% que fica mais gostoso eu acho que fica mais legal e é isso aí mas estou à espera da calcificação da fratura tá bom e isso eu não sei quanto tempo vai lembrar depende de dentro de mim é uma coisa que vem de dentro de mim mas esse final de semana teve moto gp moto gp que um campeonato no qual todos nós nos inspiramos todos nós aprendemos e gostamos muito porque não é uma corrida de autorama e não é igual tipo as coisas de quatro rodas é então assim é bem legal é interessante vamos falar do resumo da etapa vamos então tá bom together né vocês assistiram quem não assistiu perdeu mais uma vez uma excelente corrida de todas as categorias e quem assistiu sabe do que eu tô falando mas que aquele resumo que gosta muito então eu vou começar falando do sabadão e vamos para a corrida e assim sucessivamente se me lembrar de algumas coisas eu vou encaixando e eu vou você vai ver que eu vou encaixando você não vai nem perceber quando você vai ver se já recebeu a informação tá fica tranquilo bom é o seguinte classificatório da matriz eu não assisti valeu e o da moto 2 eu assisti eu vou eu não vou dividir na melhor forma então eu vou falar do classificatório da corrida classificatório que eu vejo as quatro coisas de cada categoria beleza para não misturar para não falar de três classificatórios depois das três corridas acho que fica melhor não fica que você acha então tá bom eu peguei a metade da corrida da moto 3 eu vi que o joan mir é isso mesmo porque tem o joan mf e tem o joan mir então eu tô falando de joan mir o joan mir ele se classificou em décimo sexto vocês não sabem ou quem sabe eu não sei a moto 3 ela é uma corrida que os produtos é usam muito o vácuo porque ela é muito equilibrada então é a molecada é os sanguinários e é tudo muito igual para ele então o vácuo é o grande aliado claro que em final depois será antes de set up você já sabe mas principalmente o vácuo então a corrida fica muito parelha fica tipo um chama de abelha na pista e esse cara me consegue sair a 16ª posição veio passando um a um e assumir a ponta é a segunda vez que ele vem primeiro tá parece ser um candidato ao título é que é difícil falar candidatos agora no começo do do ano né e eu não tenho bola mágica a gente tem que assistir porque eu como piloto por exemplo eu tinha tudo pra mim bem mas aí a cabeça vira a chave você cai e se machuca e você quer ganhar então é é uma mistura de razão emoção sabedoria estratégia tal então mas assim do jeito que vai a gente vê que o mir tem grande chance só que você tem um joan mcf que também veio ali se você assistiu a corrida você pode ver que a disputa a disputa ficou muito parelho entre os cinco primeiros tirando uma hora que o martin o jorge martin deixei a tela aqui com os nomes porque é difícil muito nome se lembrar você sabe né então tem um gabaretinho jorge martin se você reparar ele estava frenando mais que todo mundo ali tirando em relação ao mir ele era o que mais frenar então por exemplo prova motivos vácuo referência da frente então meu cara levantou eu vou soltar a mão aqui é aquela tentada um pouco depois aqui um segundinho mas mas ele estava muito bem frenada e o joan mcf estava muito bem a reaceleração então o negócio está muito parelho entre os dois ali só que por exemplo se você parar tem uma hora ali acho que foi na sexta volta se não me engano que ele quase pega o andréia dado o cara da sky espera é andréia migno o da pretinha da sky eu chego uma hora que ele veio ali que primeiro teve uma hora que ele ele freou e o que ele quase um grupo na bunda dele e depois tem uma nossa acabou zero então vou confundir nomes agora morreu acabou zero e aí teve uma outra hora que ele vem 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 ele freia 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 os dois com ele quase na lateral do cara desse andréia minho e do da sky e meu assim quase e foi embora e aí depois tinha o que estava na na frente deles na em segundo colocado ali que era as peta que eu vou tentar pegar aqui filha da puta filha da puta e aí o seguinte é o philip com dois pês ou é tio deixei aqui também o backup você tá ligado né irmão então fé ele estava lá em segundo certo meu veio macf eo nartin tá numa hora na reta oposta que a reta oposta ela é gigante na decisiva ali um tava recebendo mais um da frente tanto é que o macf botou por fora o martin botou por dentro e foram embora e passaram e aí ficou disposta lá quase o march no finalzinho que tem um 90 graus ali da na antes da bandeirada que é de matar né eu vi eles caram passando em cima da bc você reparou os cara em cima da zebra ali faz isso aqui passa em cima da zebra pra você ver é foda né os cara ali meu papo a zebra de fora tá um pouco pior você vê que as mãos dava aquela rabiadinha e tal e aí a sequência de pódio vem a mesma sequência da etapa passada que foi o mir mcf e martin então é tá tá nesses três me parece mas eu acredito também no andréa minho e tem o fenate que também é pra caraca se eu tiver com a cabeça boa que ele é xaropeta ele gosta muito da da lucy crazy e de sair na mão tá não sei o que não vejo nada errado em querer sair na mão mas tem que ser tem que ter um momento certo então é mas assim o moleque é bom também então é um campeão é um campeonato é uma categoria muito equilibrada vamos dizer assim moto 2 eu assisti o treino e assisti a corrida a moto 2 tá bem interessante esse ano eu acho que no passado o ano passado não eu não retrasado ela era mais nervosa completamente falando no passado ela tava um pouco você tinha um rins um zaco tal e esse ano eu acredito que o título é do morbidelli por que que eu tô falando isso antes de falar de classificatório e tal primeiro eu acompanho o morbidelli há muito tempo não comecei a acompanhar no modo gp eu acompanho ele desde o superbike quando ele andava naquela san carlo é isso agora não me lembro mas era o mesmo patrocínio do simoncelli então eu comprei desde lá porque às vezes eu gostava de ver ele andar o caraco e tal não sei o que então desde lá eu sempre sempre usou a bandeira do brasil etc e tal eu sempre assisti os livros fiz um post na minha fanpage há muito tempo atrás falando desse cara e sempre gostei desse tipo de tocada dele com a era é o que eu vi ontem e o que eu vi o que o que eu via no passado eu vi que ele ele está pronto para ser campeão por sentido antigamente era uma tocada muito muito agressiva era muito o tipo moto chacoalha o tempo inteiro tipo sanguinário lá marques lá os caras que são faca na caveira entendeu e agora é uma tocada mais moderada então uma tocada mais moderada é uma tocada mais sábia é a tocada mais sábia é a tocada que chega ao título vou explicar por quê porque o cara treina pra caraco teve ele lesões fratura teve uma fratura na perna aquele ficou um tempão afastado tá treinando com ele doutor ele máximo de performance e bracing né e é assim é o cara é meio a meio é o cara é meio italiano e brasileiro então italiano é importantíssimo você ter o sangue italiano na sua vida e o que eu pude ver chegando agora faz um parênteses que eu falei de uma que eu acho que ele vai ser campeão tá é eu ali tem três caras que briga certo é 5 e depois essa etapa certeza miguel oliveira lute marques morbidelli e nakagami se também baixar um pouco o ritmo chico louco é que o problema é que eu tenho um classificatório da moto 2 eu não sei uma três para saber como é que tava mas deve estar parecido é um treino muito lixo é assim como foi no modo gp que é o meio a meio é chove aí para chove de novo a pista fica molhada e tal é uma merda eu já passei por isso do fim de semana chove sábado o dia inteiro ea corrida no domingo é sol então que merda adianta chover sábado tempo maldito do caralho então se é pra chover filha da puta de tempo chove sexta sábado domingo porque daí você vai andar na chuva aí você acerta a moto pra chuva não adianta nada chover no sábado e aí domingo faz sol ou chove para entendeu tempo corno tá bom então é isso inclusive de final de semana não tem que chover nessa porra tá chove segunda terça quarta quinta já começa a parar sexta sol parece que a chuva é pra quem trabalha né pra quem é vagabundo é sempre sol é impressionante isso mas então é o seguinte esse tempo não ajuda em porra nenhuma tá você que não tem conhecimento é geralmente quando chove geralmente não quando chove você o setup da moto é completamente diferente primeiro a calibragem é mais alta principalmente no pneu traseiro certo outra coisa você deixa a mola a moto completamente mais molenga então por exemplo você tira a pré-carga de mola você tira a compressão você tira retorno então você deixa ela mais suave por que você deixa mais suave por que você deixa mais landalzão porque a sua tocada também fica mais suave a frenagem fica menos agressiva o seu jeito de posicionar e atacar a curva fica menos você inclina menos a moto então o setup da moto é diferente então você pega um setup da moto diferente a pista que você tem que você tá com a pista é uma moto nova então é quadro novo um monte de coisa então aquele treino na chuva não serve pra porra nenhuma porque a corrida vai ser se tivesse chovido na corrida o cenário tinha mudado e aí eu acho que o miguel oliveira era o cara que tinha levado essa corrida tá então o classificatório da moto 2 pegou a pista úmida e secou no meio e aí quando secou no meio eu vou me ligar o miguel oliveira vindo 52 daqui a pouco 50 daqui a pouco 49 daqui a pouco quando deu 48 falei para os caras falei mano o cara fez o tempo do marx ali tal e a pista começou a secar tal quando eu vi ele batendo 45 ficar e aí todo mundo foi né brululula mobideira o o marx todo mundo espera aspeta tá opa é que eu acabei de jantar então eu vou falando e não tem jeito retrocesso é uma coisa que vem com a idade quando você chega na minha idade você vai entender o que é isso é e aí o seguinte então ter esse classificatório que começa no molhado termina no seco uma bosta mas eu vi o miguel oliveira diferente no classificatório quando eu vi o miguel oliveira diferente no classificatório eu falei esse moleque vai vir na corrida de novo por que eu tô falando isso porque ano retrasado não estava assim e um moleque teve um casamento com a ktm tem pilotos e pilotos que se acostumam com determinadas motos isso é uma coisa que é de piloto é do estilo de pilotagem do cara então até teve um cara que me perguntou no Instagram da diferença de chassis eu vou depois fazer um vídeo sobre isso aí que fica legal para não ficar tão gigante o vídeo porque o meu poder de cinza é uma bosta então você sabe mas vamos supor você pega o chassi da ktm é um chassi treliça o chassi treliça é um chassi que ele é leve só que ao mesmo tempo ele é muito rígido então ele é muito bom então você pode ver que motos torcudas por exemplo ducati ktm usam chassi treliça por que porque é um chassi mais rígido então ele consegue sofrer menos torções e é muito leve então você pega uma moto no motor da ducati não do modo gp que é 4c mas aqui a panigale por exemplo o que é aquele motor aquele motor não é um motor de muita final mas é em relação às outras tá lógico que tem final pra caraca mas eu falo em relação às japas ou alemã s mil mas de torque você não segura aquilo lá então o quadro tem que ser muito duro o chassi né quadro chassi quadro 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 é o chassi tem que ser muito rígido e tem que ser leve então a treliça ela é planejada de acordo com o motor ali e a ktm tá com chassi treliça chassi treliça que a calyx usava em 2008 2008 a calyx usava treliça agora usa a dupla viga em alumínio a diamond então é diferente e o miguel e verá casou com esse chassi casou com essa moto tem os caras nervoso no box tem dois pilotos fudido lá que não me lembro agora um piloto de crosta lá que o cara é nervoso então é o moleque tá em casa tá em casa e gostou da moto então é ele falou a moto é rígida mas ela igual o morbidelli falou também que os caras não entendeu então assim a moto é rígida mas ela é rápida por que que ela é rápida porque quando você tá andando o quadro esquenta e quanto mais quente ele fica mais torções ele sofre então e afora suspensão esquentar calibragem penalti ela tá não sei o quadro também então ele também sofre em torces quando você tá fazendo a curva tal ele também vai torcendo é você não percebe mas ele torce então existe um efeito de quadro também quando você deixa um quadro mais rígido a moto ela fica dependendo do ponto e da curva pesada e dependendo da curva ela fica rápida então vou supor é um é uma moto é por exemplo eu andei na carteira eu tô dando exemplo simples para ficar próximo para você entender a duque que eu andei cara como aquela moto ela é dura eu falei ela é dura a sensação dela é dura mas é uma moto que é na mão e agressiva então ela fatia muito e agressiva mas ela é dura né então aqui não é feito fora da suspensão de quadro então o quadro quando ele é mais rígido ele exige uma outra tocada então eles estão tentando se acostumar porque a moto ela sai mais estável de curva e ela na reta ela é mais estável uma moto mais estável na reta uma moto que sai melhor de curva ela consequentemente vai ser mais rápida e aí ela sendo mais rápida ele vira mais rápido que foi o que o nome dele foi uma entrevista sabadão que assistiu então ele ele consegue virar mais rápido por causa disso claro vai ter curvas que ele vai ser mais lento vai ter curvas que vai ser mais rápido mas o quadro mais rígido nessa situação está sendo melhor para eles certo então a ktm nesse questão treinista está saindo na frente só que no moto 2 tá vamos esquecer a moto gp mas a calyx também refez e deve ter deixado deve ter deixado mais rígido assim como a sutter também deixou e aí os tempos estão sendo é não digo tão rápido assim mas está sendo mais relógio mais parelho tá agora vamos para corrida é foda já tá em 18 minutos eu nem fui para o modo do gp é foda né velho mas é que eu gosto de ficar explicando não cala morbidelli larga miguel oliveira larga max mata e eu gostei de uma coisa que é o seguinte você vê que o miguel oliveira veio para cima né e aí teve uma coisa que o miguel oliveira veio por fora e o nome dela por dentro fora do traçado mas você tem que entender que o rígido não tem traçado e tem estratégia que eu falei já no outro vídeo que a galera às vezes até falou mas o traçado o seu vamos ver velho você pega uma 3 às vezes tem 5 não tem traçado em corrida existe estratégia tá é chegou uma hora que ele botou ali logo no começo a segunda curva e deu o on-board do modelo eu achei tesão porque ele deu uma traseirada mas você vê que uma hora ele mata a imagem vai dar uma traseirada mais exagerada tipo aquela landa aquele landau para atravessado aquela atravessada ali aquela atravessada foi maliciosa foi do tipo assim olha o tamanho da minha moto cuidado que ela vai pegar em você eu tô na ponta aqui eu não gosto dessa posição foi aquele o gesto daquele aquela atravessada para escorregada luxo aquele slide que ele deu que foi esse significado porque depois durante a corrida não tem mais aquilo e aí entra num ponto que eu quero te falar da onde que a gente vê que o morro deve estar preparado primeiro ele estava administrando a corrida inteira e o marques estava alucinado querendo pegar ele e o marques ele tá com não sei os caras falaram não sei se é isso mas eu não sei se é o segundo piloto de boxe ou se é em relação ao irmão tá então tem essa questão aí né você tem um irmão que é nervoso e você né então tipo assim eu não sei se tipo é é uma relação de irmão eu preciso ser tão bom quanto meu irmão eu não quero ser segundo piloto no boxe não sei como é que é mas está fudendo a cabeça do moleque então assim é não existe mesmo que sendo irmãos ou você se você tem irmão tá não sei o que seu irmão vai ser melhor que você em alguma coisa você vai ser melhor que ele em outra tal e o que vai destacar isso tal é que às vezes o irmão precisa de menos treino do que você para tal tal questão e você mais treino que ele assim vai então talvez o ele precisa treinar um pouco mais e principalmente a parte mental para aceitar que no momento ele é o cara foi campeão da moto 3 o cara é bom mas existe um momento quanto tempo o morbidelli está na fila aí um puta de um tempo é a experiência então por exemplo eu vi um morbidelli andando com a moto reta o morbidelli não botava a moto de lado você vê o lute estava botando a moto de lado inteiro o lute ele fez um track day você reparou é uma corrida a corrida mais chata que tem eu já corri track day a corrida de track day ela não passa a volta não acontece nada muda você tá sozinho você olha pra frente não tem ninguém você olha pra trás não tem ninguém você tá num track day com bandeirada é um caralho e o dutch fez essa corrida de track day por quê porque ele abriu quatro segundos do pessoal que tava brigando lá né do o bodasari cortesi esses caras aí e em compensação ele ficou quatro segundos também do miguel do rio do marx e do morbidelli então assim ele ficou num track day domingão track day luxo e aí nessa uma começou a vir começou a vir e o miguel começou a vim e o miguel tocando a moto também preciso 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 e o marcos todos os trabalhadores moto chacoalhava pra cá e põe moto de lado 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 pra cá e o moto de lado pra lá o de lado de lado e arrastando pelo tempo inteiro vai moer no pneu e o que aconteceu acabou o pneu do cara e aí que que aconteceu que eu já falei duas vezes que aconteceu ele ficou drenado para pegar um o morbidelli e ele tomou um high side que não tava nem tão inclinado ele tomou a primeira escorregada inclinado mas viu que o morbidelli já tava dando a mão e ele pá também só que a moto já tá um pouco mais de pé mas você vê que ela sai ela desgarrou aqui grudou e desgarrou de novo porque o pneu já tinha ido pro saco e aí catapultou o moleque e acabou pra ele se ele tivesse tido a cabeça no lugar e falou assim eu vou chegar em segundo esse que eu estou pontuando estou pontuando estou pontuando tinha dado tudo certo e tudo beleza tá ia tomar a pressão do miguel que o miguelito tava nervoso mas chegava em segundo agora tá se eu estivesse analisando assim eu sou eu tô vendo a tocada eu ia falar assim puta eu preciso mudar na tocada eu preciso fazer essa tocada porque porque com a moto mais rígida também as slidadas ficam mais nervosas então às vezes a reação da moto é mais bruta com o quadro mais rígido também então o jeito dela chacoalhar é mais bruto às vezes com o quadrinho mais molengoso ela chacoalha 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 mas ela nos entorces ela voltava um pouco mais quando ela é mais rígida ela já a própria rigidez dela já é mais agressive side of moon transformers and walkers dead você entendeu então é isso aí essa foi a moto 2 vamos para a moto gp moto gp nós gostamos tanto classificatório chovendo garoinha pista de lixo o rossi não tava nem no q2 tava brigando lá no q1 subiu e no 49 em segundo 4 inclusive ele virou mais rápido lá do que no próprio q2 ele fez uma volta melhor para se classificar para ir pros pica do que nos pica e o pedrosa fez a volta em primeiro que foi 49 mais baixo ali e depois do resto o vizioso em terceiro quase sobe do vick pra mim porra ele visto como robin né mas o cara toca pra caralho do carteira assim como a noite também tocava que o ano cai cai mas o ano toca pra caralho não é bom pra cacete é criar um puta coisa mas é que ele tem que botar o cérebro dele no lugar mas eu acho que é tão talentoso quanto os cara pica aí se ele botar o cérebro no lugar ele vai pra ponta ponta também assim como o alvaro bautista acendeu me lembro a cada gol e fã lembra que eu andava de um roninho onde roninho pegou uma moto melhor ele vem pra ponta o bote saia pra caralho é que tava em também mas assim é enfim eu posso classifico então só que foi bom porque dois é o que dois o marx me acha uma volta da 48 meteu três setor vermelho luxo da moto balançando tudo falei caralho com aquilo a condição de pista e andou pra caralho e na bota dele viu caiu a obra inclusive na bota mesmo meteu um 49 ali mas na bota eu falei porra ali foi foto curtiu em terceiro que o curso na chuva anda pra caraco com um petrux em quatro que pra mim anda mais na chuva eu falei acho que eu falei né se tivesse chovido na corrida petrux era ponta ponta o que esse cara acelera na chuva não tá escrito pra mim é o que mais anda na chuva tá é tô falando aí depois eu tô o petrux então pera max abraham é curtilo petrux pedrosa vinhales rossi ou vinhales e pedrosa pera espera 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 isso pedrosa vinhales e rossi tá esse foi o o grid zarco me saindo de décimo quarto atenção no zarco aí que a gente vai falar lorenzo décimo sexto folga saindo de décimo primeiro tá esses caras que eu que eu quero comentar aí perfeito classificatório na chuva já expliquei tal corrida lorenzo desesperado que tava em décimo sexto tentou resolver na primeira volta na frenagem devolveu no yanone aquilo que sofreu no passado e acabou caindo e aí acabou a etapa para o cara e aí é uma merda porque eu imagino como fica na situação da ducati que bota uma grana né patrocinador fala e aí meu caraca cadê é não a moto caiu não vai ter mais nada não tem mais nada então tá bom então então não vai ser divulgado as marcas não vai não vai caiu já foi para garagem a legal beleza então tipo porra é foda é foda é foda que aí é diferente né aí os patrocínios são pesados um cara tem que aparecer a botinha tem que aparecer na tela é foda e meu é o lorenzo cai e anone foi punido pra mim naquela visão da câmera vista assim ele andou mas não queimou não achei que a roda passou tanto assim deram uma punida no cara tava vindo bem aí já perde o tesão recolhe já era aí você pega uns arcos que no grid já falou assim ó troca o disco aí com um pouco menos de freio que a última vez ele foi para o solo vamos trocar vamos aí o cara sai de 14 vem para quinto tá e deu um calor no pedrões irmão falou assim ó escuta toma essa tec 3 aqui toma esse satélite vizinho aqui e vê o que acontece só que para fazer isso ele acabou com o pneu dele acabou morreu mandou pra caralho mamou eu bautista nervosíssimo com a ducati veio pra cima tava lá petrux a grécia em total e se tivesse pingado era primeiro né curtilo britânico louco então marques abre como massa mais rápido e foi embora aí veio curtilo vinhares rossi desculpa acontece curtilo vinhares rossi vinhares estava mais rápido também que o câncer então passou com mais facilidade só que o rossi virava o tempo igual câncer e passar britânico é foda já comentei você viu o campeonato britânico lá negócio é osso então assim o rossi tem que estudar porque o câncer não é fácil e virando ao mesmo tempo aí é culhão você entendeu então existe um estudo do doutor e quando ele vê uma oportunidade ele fala e passou que foi na reta oposta na frenagem que ele gosta de fazer a frenagem mais agressivo e passou então o rossi tá só que nesse meio tempo o marcas cai e aí acabou a corrida pro cara e aí tipo assim perna de tesão né porque você queria ver uma disputa de vinhares em max pra ver o negócio pegar fogo e aí quando o marcas caiu que o vinhares já tinha passado o curtir um traque dele virou um traque de vinhares ficou lá na frente fazendo a dele falando assim ó põe mais um segundo tinha mais um segundo opa agora tá bom aí vai vai isso eu vou segurando a pressão né tipo ó rossi tal não sei o que rossi estudando o câncer divertido porque porra então aí eu já tô em terceiro se eu não fizer nada não vou cair tá tudo bem e virou um traque dele lá para os três bacana aí o rossi passou o câncer o câncer começou a perder ritmo e aí os caras começaram a falar assim ó se atenta aí no no bautista que o rossi já foi bautista chega em quarto aí usar com que fez aquela corrida pegou um quinto com folga e sexto e eu vou te falar se tivesse mais duas voltas eu acho que o folga tinha passado eu foda tá andando pra caralho também eu já falei que vai ser top 10 de cedo mas olha olha aí eu já gostava do estilo dele no motor já falei também outro vídeo não quero ficar repetindo não quero repetir petrux e aí resta tá então foi uma comida uma corrida que ela parecia ser do caralho e ela acabou virando um traque dele lá na ponta e aí ficou tesão ver zaco brigando com o pedrosa brigando com o alvaro batista brigando com o pedrux que no começo o pedrux tava segurando tava segurando foi morrendo pena porque a do carteira anda pra caraco e aí ficou lá pra trás e aí meu do vizioso vindo também nessa nessa nesse sentido da bota talvez do vizioso no final conseguisse um algo a mais ali só que ele tomou do alex espagaró e acabou a corrida pro cara eu me impressiono da de como do vizioso ele é do caralho em relação a isso né você vê um cara que ele não é a estrela do box mas o cara acelera pra caralho tá andando pra caralho com a ducati tomas acertada e puta não fica tranquilo porra sabe era um cara que tinha mais valorizado pilota pra caralho na minha opinião e foi isso aí esse foi o final de semana animal de ep esperamos o próximo e tá sendo um tesão tá sendo animal quem tá assistindo tá se divertindo pra caralho porque naquela autorama né então o bagulho é muito louco tá certo filhos eu espero que vocês tenham gostado eu vou eu vou tentar fazer mais vídeos é que eu não tenho tesão de fazer com o antipói entendeu eu queria tá melhor pra fazer vídeo eu acho que você me entende mas se você for pra eu fazer eu quero mostrar aqui pra gente vou fazer algum alguma coisa aí vou pensar tal tem dois reviews antigos pra soltar vou fazer aí e é isso filhos inclusive obrigado aí pelos pelos 85 mil eu vi que o meu canal mesmo sem colocar vídeo tá crescendo então porra brigado pra caraca por isso aí eu fico muito grato um canal que ele é comedido né ele cresce na qualidade como eu sempre falei então eu fico feliz e quero dizer pra vocês que eu só tô parado porque é uma situação que é eu não me sinto à vontade entendeu e eu também não quero ficar aqui a nossa não sei se lá então eu volto eu volto calcifica filha da puta é isso tá bom filhos let's together